E aí novinha, vai aceitar o desafio do Leandro? O desafio foi lançado, começou a competição Eu sou o jurado e você é a tração Se tu quer ganhar o prêmio, preste atenção Faz tudo que eu falo com o popozão Ô novinha, desce, 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 desce Ô novinha, sobe, 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 sobe Ô novinha, rebole, bole, bole, bole Ô novinha, mexe, 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 mexe Ô novinha, sobe, 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 sobe Ô novinha, desce, 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 desce Ô novinha, rebole, bole, bole, bole Parabéns novinha, o popo ganhou 10 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 O desafio foi lançado, começou a competição Eu sou o jurado e você é a tração Se tu quer ganhar o prêmio, preste atenção Faz tudo que eu falo com o poposão Ô novinha, desce, 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 desce Ô novinha, sobe, 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 sobe Ô novinha, rebole, bole, bole, bole Ô novinha, mexe, 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 mexe Ô novinha, sobe, 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 sobe Ô novinha, desce, 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 desce Ô novinha, rebole, bole, bole, bole Parabéns novinha, o popo ganhou 10 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 Dice, 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 D A CIDADE NO BRASIL